Fala pessoal, beleza? Tudo de bom pra vocês aí? Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada, vai depender do horário que você tá assistindo esse vídeo aqui, tá? Eu realmente estou aí gravando esse vídeo pra vocês, só ajustar a câmera aqui, ó, pra ficar legal pra todo mundo, né? Sou indo aqui na rua e vou responder aqui uma pergunta que a galera me faz bastante. Como vocês estão acompanhando aqui no canal, né? A gente tem aí um Fiat Linea 1.9 Dualogic e muita gente tá me perguntando se devido à alta quilometragem do meu carro, eu troquei ou troco a viscosidade do óleo, se eu coloco um óleo mais grosso, né? Bom, eu vou dar minha opinião aqui pra vocês e vou também, claro, falar o que que os mecânicos aí, você pode até pesquisar, né? Na internet o que que de fato é... os mecânicos, aquelas lojas, digamos assim, oficiais, o que elas falam sobre isso, tá bom? Antes eu quero te convidar, se você não tá inscrito no canal, gente, é de graça, se inscreve no canal aí, ativa as notificações. O canal fala assim de carro, né? Principalmente do Linea aí, que a gente tá com ele atualmente. E também a gente vai falar de outras coisas, tá bom? Fiquem tranquilos aí, o canal é de vlog no geral. Mas, vamos lá, respondendo a pergunta do pessoal aí. O que que eu faço? Eu mantenho o óleo original que a fabricante recomenda no Linea ou eu coloco um outro tipo de óleo, tá? Gente, vamos lá. O que que os mecânicos dizem sobre isso, tá bom? Então, geralmente se você for ver em alguns lugares aí, o cara vai dizer assim, olha, devido a alta quilometragem do teu carro, né? Talvez nem que seja ali, né? Pode ser outro modelo aí. Devido a alta quilometragem, né? Geralmente se colocamos aí um óleo mais grosso, né? Pra tirar aí... eu não sei se o nome agora é um... Aquelesão ali, o desgaste, né? Que geralmente tem no motor, você coloca um óleo mais grosso. Isso aí você vai ver na maioria dos mecânicos. Outros dizem que não. Você tem que colocar o óleo original que a fabricante recomendou, tá? E uma coisa interessante, eu vou te falar qual óleo que eu uso e vou dizer o que que eu sinto de diferença. Vamos lá, gente. O óleo que eu uso no meu Linea aqui é exatamente o óleo que a fabricante recomenda no manual, tá bom? É esse óleo que eu utilizo. E eu vou falar mais pra vocês, tá bom? Quando eu geralmente utilizo o óleo que a fabricante recomenda, olha... Se você tem um carro, você sente o carro, você conhece o carro, claro que você vai dirigir, você sabe quando o carro tá bom, ou tá mais leve, ou tá mais pesado. Gente, quando eu coloco o óleo de fato original, que vem recomendado ali pelo fabricante, tá bom? Eu posso falar pra vocês sim que parece que o motor fica mais potente e, claro, o carro ele fica mais leve pra pilotar. É isso mesmo, tá? Quando eu dou a partida, quando eu tô aqui acelerando o carro, eu sinto pra que ele fica mais solto. Isso quando eu uso o óleo original que vem recomendado pela fabricante, ali no manual do Fiat Linea, né? Do da Fiat. Porque, gente, eu já coloquei sim outros óleos mais grossos aí que recomendaram e tal, mas eu percebo que fica esquisito, entendeu? Roda, roda, legal, mas fica esquisito. E uma outra coisa interessantíssima também, tá? Quando você coloca, de fato, um óleo mais grosso, você tem que ficar atento ao seguinte. Existem os tuchos, né, do motor do carro, que esses tuchos, né, tem ali umas fissuras que são bem fininhas mesmo. E se você coloca um óleo mais grosso, certamente aquela fissura vai demorar a lubrificar, que é necessário, né? Porque o óleo é mais grosso, eu coloco um óleo mais grosso e muitas vezes, né, em alguns casos aí nem lubrifica. Dependendo da distância que você vai percorrer, nem lubrifica. Então, você tem que ter cuidado com isso também, tá bom? Então, o que as lojas oficiais aí, os mecânicos, né, mais famosos, indicam, né? É que sim, de fato, se coloque, tá, gente? É que se coloque sim o óleo original recomendado pela fabricante, entendeu? Exatamente, independente da quilometragem do motor. Por exemplo, o meu tá com 196 mil aqui. Devo colocar um óleo mais grosso, né, devido à alta quilometragem dele? Não. A recomendação da galera que é fera aí no carro, tá bom? Diz que eu tenho que colocar sim o óleo original, que a fabricante recomendou desde o início, tá, gente? É isso mesmo. Agora, claro, eu vou ressaltar nesse vídeo aqui. Eu não sou mecânico, tá bom? É interessante eu falar isso pra vocês, não sou mecânico. Estou apenas aí dando o meu feedback, a minha opinião, como é que o carro fica quando eu coloco, de fato, o óleo original que é recomendado pela fabricante e quando eu coloco, de fato, o mais grosso aí devido à alta quilometragem, tá? E eu fico sim com a opinião da galera aí. Dos mecânicos, né, é da ajuda aí. Dos vídeos que a gente vê, geralmente, eu fico com a opinião da fabricante. Essa é o correto. Fico com a opinião da fabricante. Usa-se o óleo original do começo ao fim do carro e ponto final, tá bom? Mas é claro, né, gente? Estão soltando da razão. Deixem embaixo nos comentários o que você acha de tudo isso que eu estou falando. Se você concorda, se não concorda, tá bom? Eu, por enquanto, vou ficando por aqui usando o óleo mesmo original que vem no carro, tá? A indicação ali do fabricante, né, que vem ali no manual, porque eu me sinto, né, muito mais seguro fazendo isso. Eu posso prejudicar em algum momento o motor do meu carro, né, usando o óleo mais grosso. Não é que ele não vai rodar, ele vai rodar, né? Mas a gente tem que ficar esperto com isso. E principalmente, um detalhe que eu vi uma vez, o cara falou o seguinte, os tuchos, tá? Os tuchos precisam ser lubrificados. Existem algumas partes do carro ali que pode ser que demorem de ser lubrificada com o óleo mais grosso, tá bom? Mas é claro, lá quem diga, ah, não, isso não tem problema. O que é o que pede vocês, tá bom? Deixe um comentário aí embaixo. Um abraço e a gente, com certeza, vai se ver na próxima. Tamo junto!